Música Olha a pisadinha, corrateiro, negotou O sangue dos paredes Baqueira, ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Baqueira, ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Ela entrou na pista, voltou a pica na goeta Montou no meu caralo, eu ando a paricela Baqueiros olhando, brejando a atenção Quem nunca tinha visto, mulher, bota o colchão Colocou, ela, botou o colchão Contou a galera e também meu coração Colocou, ela, botou o colchão Contou a galera e também meu coração Ela não é mandada, ela é queimada E corre o gado todo final de semana Porque com a coisinha de mulão, o negócio é alterado E nas aquejada, bota pra descer o gado Colocou, ela, botou o colchão Conquistou a galera e também meu coração Colocou, ela, botou o colchão Conquistou a galera e também meu coração Colocou, ela, botou o colchão Conquistou a galera e também meu coração Colocou, ela, botou o colchão Conquistou a galera e também meu coração Faqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança boiada Faqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança boiada Ela entrou na arp, botou peitando a goiça Manto no meu cavalo, meu cavalo e sala Aqueles olhando, pegando atenção Quem nunca tinha visto mulher botar o pôr no chão E colocou, ela botou o pôr no chão Conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o pôr no chão Conquistou a galera e também meu coração Ela não é mandada, ela é queimada E corre o gado todo final de semana Não tremei com a coisinha de mula, o negócio é alterar E na daqueada bota pra descer o gado E colocou, ela botou o pôr no chão Conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o pôr no chão, conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o pôr no chão, conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o pôr no chão, conquistou a galera e também meu coração Bora pro parceiro, é que é essa malhadinha, tá aqui no caso oficial Eita, porra, já